Levemente inspirado na obra do Dostoiévski, esse filme de 2013 sempre mexeu muito comigo e desde a estreia, sempre to revendo, todos os anos. Bora falar sobre ele? Eu sou o marcio jr e esse aqui é o projeto inocente do espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e hqs e hoje é dia de falar sobre esse filme, o duplo em inglês, que é lá de 2013 e foi livremente inspirado no conto duplo do Dostoiévski. Quase nada na verdade se manteve fiel ao conto do autor, mas os temas no geral tão ali. Especialmente porque o autor sempre tem uma visão que envolve suicídios, problemas mentais, psicológicos e o que ele escreveu sempre envolveu bastante o assunto de niilismo e tipo, tem alguns pontos semelhantes com o conto, por exemplo, a festa que o personagem não consegue ficar naquela festa da empresa, mas é uma mera semelhança sem muito aprofundamento. Beleza? Mas enfim, vamos pra análise em si. A gente acompanha no começo o personagem Simon James, um cara ali completamente deslocado, o típico mosca morta, eu vou chamar assim mesmo, que ele não tem boca pra nada, ele se sente inadequado sempre, ele deixa as pessoas fazerem o que as pessoas quiserem com ele e na real eu acho que a escolha do autor, do autor não, do ator foi muito boa pra esse papel. O Jesse Heisenberg, ele tem uma versatilidade e uma estranheza muito grande que foi muito bem aproveitada aqui e encaixou muito bem no papel, mas enfim, a gente acompanha esse Simon James que trabalha no escritório e lá ninguém parece nem lembrar dele, nem da importância pra ele e ele tem um crushzão ali pela Hannah e mora no prédio de frente pro apartamento dela e ela trabalha nesse escritório também, lá na parte de copias, de xerox e ele é bem stalker, ele fica olhando pra ela por um telescópio do prédio dele pro prédio dela e numa noite ele viu um cara no parapeito do prédio dela olhando pra ele por um binóculo. Esse cara acena e aí ele se joga, comete o suicidio e os policiais do departamento de suicidios da cidade fala pro Simon James que se o cara tivesse ido um pouquinho mais pra esquerda, ele teria batido numa rede que tinha ali no prédio, isso teria amortecido a queda e se o cara fosse pro hospital rápido o suficiente, ele teria sobrevivido. E antes de seguir explicando a história aqui, vou pedir pra você deixar seu likezão aqui no vídeo porque me ajuda demais e ajuda o vídeo a ser mostrado pra mais pessoas e se inscreve também no canal, isso ajuda o canal a crescer e me dar um gás enorme aqui pra produzir mais conteúdo pra vocês. Beleza? Mas bora continuar porque a gente tá aqui pra falar sobre esse filme excelente aí no dia seguinte lá no escritório onde ele trabalha, um novo empregado é contratado, ele chega nesse escritório e o nome desse novo cara aí é James Simon e ele é o duplo ali do Simon James e fisicamente eles são exatamente iguais, até a mesma roupa e eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês que quando eu achei, acho que que pela terceira vez eu comecei a reparar nos ternos deles pra ver se de um era mais ajustado do que o outro, na verdade eu queria ver se o do James Simon era mais ajustado do que o Simon James. Mas não, o terno é exatamente o mesmo, ele é tão desajustado quanto, ele é folgadão assim, mas o jeito deles é completamente diferentes, o duplo, o Simon James, ele é completamente extrovertido, ele é bem sociável, a presença dele ali é muito bem notada, ele tem bastante jeito com as pessoas, com as mulheres também, tipo assim, ele tem uma labia, digamos assim, e o povo lá no escritório curte muito ele enquanto nem lembra que o James Simon, que é o que eu vou chamar aqui de original, original e duplo pra não confundir ninguém com os nomes, porque acaba confundindo, os nomes em si também, se você for analisar, eles falam muito e eles explicam muito ali do filme. Obviamente o duplo é como o inverso do original, Simon James, James Simon, mas não é só ele que tem um próprio reflexo, um próprio inverso. A Hannah também tem. Você vai falar assim, você viu o filme e vai falar o que? Você tá doido, Marcio? Não tem não, só tem uma. Não tô doido não, tá? O Simon James tem o duplo, a sua contraparte fora dele, personificada em James Simon, mas a Hannah, eu vou falar que ela tem o privilégio de ser dupla nela mesma. Observem o nome dela, H-A-N-N-A-H, ela é o espelho dela mesma, lendo de trás pra frente, ainda é ela. Não tem lógica nenhuma, mas tem sim. Ela é a unica que vê, de certo modo, os dois personagens, o original e o duplo. Ela é como se fosse uma personagem incompleta a ponto de ter as duas partes em si, não é a toa que o nome dela é um palindromo. E tem um desenho dela que ela mesma faz, que ela rasga, que ela joga fora, e que ele resgata, enfim, que ele cola. Esse desenho dela, em vermelho, tem essas duas partes dela mesma. E isso, justamente isso que eu falei, explica o Simon James e o James Simon. Eles não são completos, são opostos personificados. O que falta em um transborda no outro. Tanto é que o duplo é meio burro, apesar de ele ser todo extrovertido. E o original, ele é muito inteligente, mas ele é completamente introvertido. Eles se completam. Tem um detalhezinho na história que eu fiz questão de falar agora a pouco, que é um ponto meio esquecido da história, que vocês percebem a questão que a Hannah trabalha na parte de cópia do escritório? E que o Simon James sempre pede uma cópia só. Obviamente, é uma maneira pra reafirmar a linguagem cinematografica do filme de que aquele personagem é só uma cópia. Mas enfim, o filme usa várias coisas pra se comunicar muito bem com o espectador, por exemplo, as luzes. O filme tem uma tendencia de ser muito escuro, a maior parte das vezes, e isso faz ter muitas sombras nos personagens original e no duplo, mostrando que eles estão literalmente divididos. E toda a coloração do filme dá uma impressão de que ele é muito antigo. É quase em tons de sepia em determinados momentos. A coloração do filme é bem puxada pro amarelo, que dá uma envelhecida na imagem, além de representar uma doença e uma coisa bem saturada e esquecida. Daí, tem alguns tons de verde e marrom e tem uma cor que surge algumas vezes, bem especificas, que é o azul. Quando o Simon James, o original, ta com a Hannah, ele ta tomando um liquido azul e esse liquido azul aparece quando ta escondido no banheiro vendo James, Simon e Hannah juntos e o liquido também aparece nos dois liquidificadores, se você for analisar. E muitas vezes, quando ele vai ver a Hannah pelo telescópio, a luz azulada surge como se viesse, na verdade, do apartamento dela pro dele. Tambem tem uma luz azul no trabalho dela, na parte de xerox. No apartamento dela, tem bastante elementos azulados e o azul no cinema aqui tem muito a ver com melancolia e isolamento. E a Hannah, apesar de tudo, é uma personagem isolada também. Ela até menciona que ela repete uma coisa que o Simon James fala pra ela que... deu algum flick aqui na luz. Ela até repete um negocio que o Simon James fala pra ela a respeito de se sentir um pinocchio. Enfim. E apesar dela ser dupla em si mesma, como a gente já conversou, ela não tem ninguém. Tanto é que naquela festa da empresa, ela ta sozinha e ela se descreve como alguém muito introspectiva também. É como se a aura dela, na verdade, tornasse o personagem original ainda mais isolado, tanto é que ele ta tomando aquele liquido azulado, ingerindo isso, como se fosse dela pra ele. Porque a gente não tem como negar que a personalidade dela deu uma boa agravada na estranheza dele muitas vezes. Não to falando que a culpa tenha sido dela, mesmo porque ela se relaciona muito bem com o duplo. Se fosse culpa dela, essa estranheza partiria ali pro duplo. Mas vamos seguir aqui que a estética dos personagens me lembrou muitas vezes as obras do René Magri. Não sei se vocês conhecem, vou deixar algumas imagens aqui. Especialmente quando o original ta lá no banheiro e ele coloca um pano branco assim na cara. Isso me lembrou muito a obra Os Amantes do René Magri e me lembra não só essa obra especifica, mas o filme como um todo. Toda a estética do filme me lembra a estética do René porque ele tem uma tendência de esconder o rosto dos personagens como no filme, muitas vezes isso é feito. Mas enfim, aqui falando sobre o duplo original, no começo da pra perceber a diferença muito facilmente, até no jeito de andar deles. Se vocês forem rever o filme, deem uma observada. Um, ele anda travado assim, o original, e o duplo é todo solto. Literalmente é muito diferente, além do jeito deles de ser introvertido e extrovertido. Mas, mais no fim, as situações vão se complicando e ficam tão rápidas. E bem no fim, mesmo, você se pergunta quem é quem. Isso porque o duplo faz uma marca com uma faca e o original começa começa a andar com um bandaid, mas não é bandaid, é tipo um negocinho assim no pescoço. Mas essa mesma marca com um bandaid também surge no duplo. Tudo que acontece no original acontece no duplo e tem esse pequeno momentinho de confusão porque o original começa a mudar o próprio jeito. Vendo ali, na verdade, que o duplo basicamente usurpou a vida dele, o original começa a pegar as rédeas da situação. Se você analisar o original do começo do filme, ele não parece em nada o original do fim do filme. Precisou de uma situação completamente estranha, nonsense, totalmente ilógica, o duplo pra eles terem impulsionado pra mudança de si mesmo. Mas é com essa transformação que ele começa a entender o que ele precisa fazer. Ele nunca se sentiu confortável sendo quem ele era. Ele sempre quis ser visto, sempre quis sair com a hana, sempre quis ser alguém de verdade. Coisa que ele não conseguia, mas o duplo conseguia. Quando ele percebe que o duplo usurpou disso tudo, tirou todos os sonhos dele, todo o trauma, faz ele deixar de ser um mosca morta e rola uma transformação nele. E ai ele entende que o que acontece com ele, acontece com o duplo. Provavelmente ele percebeu isso com aquele corte no pescoço, porque o duplo surge com o corte também. E ai é onde ele sobe no parapeito do prédio da hana, ele se joga naquela rede, mas antes de se jogar ele tinha ligado pro hospital pra pedir uma ambulancia e antes disso ele tinha algemado o duplo na cama. Isso porque o original ia ser levado pro hospital a tempo de ser salvo e o duplo, sem atendimento algemado na cama, ia morrer de traumatismo crâniano devido a queda do original. O suicidio do original nada mais é do que o suicidio a morte do duplo, mas ele só consegue chegar a isso devido a toda a transformação que o duplo fez surgir no original. Sendo aquele mosca morta do comecinho do filme, ele jamais faria isso. Ele não teria nem coragem de elaborar todo esse plano. Daí algumas pessoas falam sobre ego, sobre super ego, que poderia representar isso, ou até mesmo representar uma espécie de transtorno dissociativo de personalidade. E eu discordo plenamente, não cabe aqui nenhuma coisa, nem outra, nenhuma explicação, simplesmente porque quando o cinema vai representar isso, ele não representa o ego e o super ego, ou a outra parte do transtorno dissociativo de personalidade, ele não representa isso conversando e interagindo com outros personagens enquanto o original ta junto. não seria mostrado, nem remotamente seria mostrado, o original e o duplo juntos, com outros personagens, interagindo entre eles e com os outros personagens ao mesmo tempo. Então essa interpretação, desculpa, mas ela é furada, beleza? É realmente ali uma espécie de uma projeção que foi real, ela é tangiva, ela é real, ela se comunica com outros personagens, mas ela se comunica com o próprio original. Tentar entender isso, aliás, na verdade, desculpa, tentar entender como isso aconteceu é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum, mesmo porque o filme ali puxa muito pro nonsense, diversas vezes ele puxa pra coisas sem sentido, e o conto também tem isso. Não existe explicação do como, mas só existe uma explicação do que isso causou. Inclusive, o Dostoiévski influenciou o Kafka, que é um outro autor clássico excelentíssimo pra vocês lerem, e esses fenômenos sem explicação que acontecem também surgem nos textos do Kafka, igual se você for analisar no metamorfose e no processo, por exemplo. E já que a gente tá falando aqui de um processo, que é do Kafka, uma outra coisa bem interessante do filme O Duplo, que também tem no conto, é o viés burocrático da sociedade, que era um viés sempre muito aproveitado e às vezes até muito criticado. E aqui no filme a gente vê como a burocracia dita a realidade e não o inverso. O original percebe de fato que ele tá sumindo da realidade quando a burocracia fala pra ele que ele tá sumindo, desaparecendo, o cartão de identificação dele é cancelado, o novo só vai chegar dali 8 semanas e ele nunca existiu no sistema. É como se nesses momentos ele fosse percebendo, pela burocracia, que ele não passava de um nada. Mas enfim, com aquele suicidio e a ambulancia chegando logo em seguida, o original sobrevive e o duplo morre. Mas o original já não é mais incompleto. Ele não é só uma parte da moeda, ele não é só mais um dos lados. Agora ele é completo, exatamente como a Hanna. É como se eles fossem divididos, mas completo. Ele agora, o original, tem os dois lados em si. E obviamente aqui não aconteceu uma fusão, não é como uma fusão, porque um deles acabou morrendo. Ele criou dentro de si, ele liberou, ou se você for analisar, ele desenvolveu dentro de si o que ele achava que faltava nele. Mas enfim, acho que deu aqui pra pegar o espirito do filme, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Se você não se inscreveu naquela hora, se você não deixou seu like, se inscreve aí e deixa o likezão porque ainda dá tempo, beleza? Também não esquece de ativar o sininho. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos. E ai a gente se vê nos próximos vídeos.